Me disse que vai embora à toa Toda vez a gente briga por nada Já disse que eu te amo e é foda Sempre me incomodam pelos erros que eu cometi no passado Linda, olha esse mar de amor que nasceu em nós Entre o vento e o movimento das ondas Penso no seu corpo e lembro sua voz Enquanto o nosso íntimo aquece Tudo fica colorido com você por perto Tenho medo desse sentimento sem ser Pena os pets que aceitem meu jeito complexo Porque tudo que eu preciso é ter você por perto E foi sem querer Algumas palavras em poucos minutos destruímos tudo Por quê? E sem perceber Seu ciúmes louco que não era pouco Dividiu nosso mundo Tentei te arrancar um sorriso mas você sufocou sentimentos Fiz até umas rimas no improviso e não sintoniza com teu pensamento Tentei te arrancar um sorriso mas você sufocou sentimentos Tentei te arrancar um sorriso mas você sufocou sentimentos Fica colorido com você por perto Tenho medo desse sentimento sem ser inseto Pena os pets que aceitem meu jeito complexo Pena os pets que aceitem meu jeito complexo Porque tudo que eu preciso é ter você por perto Pena os pets que aceitem meu jeito E foi sem querer Algumas palavras em poucos minutos destruímos tudo Por quê? E sem perceber Seu ciúmes louco que não era pouco Dividiu nosso mundo Dividiu nosso mundo Pra que? Tentei te arrancar um sorriso mas você sufocou sentimentos Fiz até umas rimas no improviso e não sintoniza com teu pensamento Tentei te arrancar um sorriso mas você sufocou sentimentos Fiz até umas rimas no improviso e não sintoniza com teu pensamento Fiz até o fim Fiz até o fim Fiz até o fim Fiz até o fim